Se liga pô, bora geral de tp, bora geral de tp e flash? Porra que caralho? Pra gente botar o ar de avançada, bora, bora Eu sou Biddy, filha da puta Bota mesmo, bota Eu sei G-Night, sou nada, mano Vai de G-Night e tp, caralho E o flash, é o que me foda? Que porra de flash, viado? Comprar bota Vai dar merda, vai dar merda Olha o Horizon Kiddy, bora fazer uma pequena enquete aqui com você Nós estamos vendo que você é um menino Diferente da sociedade de P.H.I Normalmente, quantos anos tu tem? Você tá falando comigo? Eu não ouvi não Eu tenho um, vou fazer 12 Tu tem 12 anos? Um menino com 12 anos, hoje em dia, joga um jogo chamado Free Patterson Eu odeio a Free Fire, não, não odeio Eu odeio a Free Fire isso? Vira nela, vira nela UOU! Vira, vira Aqui, aqui Vai corria O 7 tá querendo destruir aqui Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Você vai morrer o 7 vai morrer ACHU! Aí, pô, aí, pronto Bora voltar pra enquete Você como menino de 12 anos Se for comparar com o resto da população de menino de 12 anos Tá jogando um jogo chamado Free Fire Como que você... É por isso que talvez eu não falo Você não é igual aos outros, então eu não sou igual aos outros Como que você conheceu League of Legends? E por que você joga League of Legends? Primeiramente, o jogo é muito bom Segundamente, o meu irmão me indicou a jogar Por isso que ele joga nesse PC Até ele consertar o dele pra gente Ah... Aqui, ó, vou solar ele na parede, ó Não, não deu tempo Ow, ow Que isso aí Ai, vai, 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 vai Chama Não vou deixar ele fazer o drag não Nossa, eu vou matar o Silas Não vou não Me ajuda, biada Me ajuda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu fui meu set Mano, esse set é horrível Ele não é bom não O bem O bem Que papo, que papo suicídio Asagura, sério Tá bom, tá bom Tem que ser nada Ah, velho, mentira Porra Caralho Nossa, velho Que porra Que porra é essa, velho Tá ou Tá ou Tá empolgadão, biada Vou voltar a base Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu 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 não Morreu Não, se não matar os Silas Vocês são muito ruins Tô brincando Tô papando tudo Ah, meus itens, minha senha Tô com a build do sucesso Vou matar a Gerardo Tô com minha vida cheia, velho Tô com minha mana cheia E nenhuma tá agora Vendo pra cima Roubei tudo Morreu, morreu Nossa Meu deus Eu vou até o outro Eu tô derretando você, velho Eu tô derretando você, velho Eu vou morrer, velho Eu vou morrer, eu vou morrer de um cara Aaaa O cara aqui, velho Mano, o cara jogou, iiii, passou de um lado. Me ajuda, eu vou... Sumiu. Tô descendo aí, calma. Tô subindo, tá sentando. Ah, me assiniu. Deixa eu matar essa aí, né, sério? Eu queria fazer x1. Ah, não, mentira. Nem consegui dar assistência, eu consegui, velho. Vem aqui, amiguinho. Eu não vou te machucar. Vamos fazer logo essa torre aqui, ó. Não vamos dar GG agora, não. Meu Deus. Vamos dar GG agora, não. Acabou. Acabou a Team Freddy. Jujão. Mano, eu ganhei A, pô. Meu Deus, mano. Acabou o game, viado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.